RHK REC Óculos escuros, se não tiver colírio, man Pensamentos positivos, eu sigo em frente, porém Tô concentrado na casa, no trabalho Nunca perder o foco, truta, é necessário, porém Nossas falhas, nossas virtudes, inseparáveis também Igual as treta na família, que sempre fere o consciente de alguém Pior é guardar as teses do passado de alguém É foda, se der faia, se ramela na banca, não cola Só o respeito e se cumprimenta, tá da hora Não fiz as regras, eu nasci nelas Brasil, periferia, favela, onde os gringos gela E se a palavra vale um tiro, em cima do que é É no bigode, bate o pé que não dá nada A zona oeste, Vagem Grande, Paulista, manda o Cricri São vários, são vários, que querem um pé pra querer seu fim Mas meu legado eu deixo em forma de trilha sonora Se lamentar, pra quê? Se não, reserva os problemas Se conheça, se liberte dos julgamentos do mundo Ninguém tem o poder de dizer O que cê deve fazer, quer dar conselho? Ou quer julgar, falar mal Tem o ideal na cabeça De uma boa família, uma boa conduta Mas na prática, não passa de um filha da puta Enche o cu de pico e falasneira Mas não entende Que a bebida te encoraja Falar o que você pensa Deu uma mil e uma pá registrou E os quebrados a cobra mesmo Sempre foi sem massagem Pra quem ramelou É Vagem Grande, Paulista, onde o verdinho predomina É o certo pelo certo, paz Pela justiça Periferia é assim, se tá no erro é pouca ideia Venha com a verdade, com a verdade liberta Liberta Se lamentar, pra quê? Se não resolve os problemas Mas tamo aí, resistindo a opressão Seus estudos, sua informação Só cocaína, seu crack Sistema podre, covarde Pocadeada e algema Na mente dos moleque e das meninas de nossa cidade E tão menor, esconde o B.O. dentro do bloco Robocop tá na bota Pra sentar o aço Retardando mente, controlando mente O opressor usa a televisão Mostra o vice-versa, truta da idolatria Lavagem cerebral a começar pelas favelas Periferia, as pocas que não gostam da lama Se banham na grana Não investe na cultura Saúde, educação, postil novo pra substituir o velho Mas continua sem remédio Não faz exame médico Os que chega falecendo direto pro necrotério Pode crer, eu vi uma pá igual meu tio Gilberto Truta E foi ali, no poço do Bela Vista Onde quem chega doente é só soro na veia Tia, picão a seringa, voltarem a anestesia Se leva uma facada, quebra o pé, vai pacotia Pra te faria Vejo que sim, o amor ao próximo acabou Ninguém segue o verdadeiro pastor Não são ovelhas Tem bode se filtrando Pocs comandando esse sistema Mata classe baixa, sustenta os patrícios Nas pirâmides da vida Paz, justiça, liberdade Paz, queibada de Varginha, de paulista É Varginha, de paulista Onde o verdinho predomina É o certo pelo certo Paz, pela justiça Periferia é assim Se tá no erro é pouca ideia Tenha com a verdade Que a verdade liberta Liberta Se lamentar pra quê? Se não resolve os problemas O problema